Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo para o canal da Escola Minha GWP. Meu nome é Flávio, sou especialista WordPress e o assunto de hoje é Fui hackeado e agora? Bom, se você é novo por aqui, a única coisa que eu posso te dizer é eu já removi vírus de incontáveis sites WordPress. E eu posso te dizer que existe um padrão de comportamento. Nesse vídeo eu quero te passar o que você pode fazer e também te deixar tranquilo sobre este assunto, tá bom? Então, se você é um dono de site, se você não é da área técnica, se você apenas é o dono, cuida do site, não se preocupe, fique nesse vídeo que eu posso te passar informações também que vão servir de muita utilidade para você. Se você trabalha com WordPress, presta serviço, esse vídeo também vai te ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Basicamente nós temos dois tipos de sequestro de site, hackeamento de site, que é o sequestro e quando há injeção de códigos maliciosos. Antes de mais nada eu quero te abrir um leque, tá? Existem vários motivos que levam o site a ser hackeado. Plugin desatualizado, tema desatualizado, plugin pirata, enfim. Não é o motivo desse vídeo de eu te falar todos os pontos que levam o site a ser hackeado. O fato é, se o seu site foi hackeado, certamente alguma vulnerabilidade o seu site WordPress tem. Mas não se preocupe, é possível ser resolvido na mão de um bom profissional, beleza? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, se você teve seu site sequestrado, a única forma de recuperar o site é com backup, tá bom? Só com backup que tem como recuperar, beleza? O próximo ponto aqui é o mais comum deles, é quando há uma injeção de código. O hacker injeta um código malicioso dentro do seu site e esse código malicioso vai evoluindo. Ele vai se espalhando por dentro do seu site, tornando difícil a identificação. Beleza? Então aqui é o seguinte, se o seu site está redirecionando para outras páginas estranhas, ele pode estar infectado. Se o seu site está abrindo códigos estranhos ali, frases estranhas em outro idioma, textos estranhos, ele pode estar hackeado. Se o seu site está aparecendo pop-ups estranhos, ele pode estar hackeado. Se o seu site está com frases estranhas no Google, quando algum cliente pesquisa, aparecem caracteres em japonês ou outro idioma, ele pode estar hackeado. Beleza? Esse é os principais motivos que você consegue identificar que um site foi hackeado, tá? Principais problemas, principais problemas com o site hackeado. Perda de clientes. Por quê? O seu cliente entra no seu site e ele é redirecionado para outro canto. O antivírus do seu cliente acusa que aquele site é perigoso. O site é bloqueado pelo antivírus do navegador. Aparece aquela tela vermelha da morte. Isso tudo afasta os clientes. Beleza? Perda de posicionamento no Google. Afinal de contas, o Google começa a entender que os clientes estão tendo uma objeção muito grande pelo seu site. Logo, o seu posicionamento vai caindo. Os posicionamentos, quando caem, você perde o número de visitas no seu site. E também você pode ter suas campanhas de Google AdWords bloqueadas. Beleza? E aqui, ó, eu quero fazer um alerta para você. Um alerta para você que é dono de site, para você que é um gestor, diretor e até mesmo para você que é uma agência e vai contratar outros profissionais de remoção de malware. Remoção de malware é um serviço que muitas empresas e profissionais realizam. Nós aqui da Escola Ninja WP realizamos remoção de malware. Porém, que eu tenho percebido que vários profissionais do mercado, principalmente com os clientes que me procuraram já, relatando isso, falando, Flávio, eu já contratei duas pessoas para remover o vírus no meu site. Você é a terceira. E parece que não tem fim. O vírus volta. E essas empresas, elas não conseguem entender. Os programadores não conseguem entender. E eu vou te falar por que as empresas e os profissionais não conseguem entender. Porque eles utilizam ferramentas que não são ineficazes. Eles são ineficazes. Tá? Eles utilizam ferramentas que não são boas. Fato é que eles não sabem remover vírus. Ou seja, eles utilizam ferramentas gratuitas e ferramentas que não têm nenhum nível de efetividade. Como que você vai saber se esse profissional utiliza isso? Se você notar que a proposta dele é muito barata. Teve um cliente que me contou a história, que ele contratou dois profissionais, que foi esse que contratou dois profissionais diferentes. Cada profissional cobrou dele duzentos reais. Um cobrou cento e oitenta e o outro cobrou acho em torno de duzentos e setenta reais pra remover o vírus. Nenhum dos dois resolveram o problema. E teve uma outra agência que me contou um caso de que o programador ficou o dia inteiro varrendo o código, olhando o código fonte e não conseguiu remover o vírus. Ou seja, não se trata de você ser programador, de você ser isso ou aquilo. Se trata de você ter um método, de você saber executar o serviço e com que ele tenha efetividade. Beleza? Então, primeira coisa, se você é um diretor, um gestor, um dono de site e não entende nada de Wordpress, você só quer saber como que você resolve o seu problema. Aqui na descrição do vídeo tem o nosso contato. Entre em contato com a gente. Nós somos especialistas em remoção de vírus do Wordpress. Nós removemos vírus aqui, por exemplo, em poucas horas. Em poucas horas seu site vai estar limpo. Mas, se você é da área técnica e está assistindo esse vídeo, não vai embora. Eu vou te passar aqui informações valiosas que vão te ajudar. Beleza? Então, primeira coisa, para remover qualquer vírus no Wordpress, não existe solução gratuita. Não acredite nisso. Se você ver qualquer vídeo no YouTube te ensinando qualquer ferramentinha, mequetrefe, não acredite. Vai por mim. Eu, Flávio, sou especialista em remoção de vírus e uma das coisas que eu mais faço é testar a ferramenta de remoção de vírus. Eu faço isso para validar e homologar a efetividade. Eu tenho aqui no meu computador alguns sites infectados, no meu computador, tá? Vírus que eu injetei. Eu coloquei aquele vírus ali. O que eu faço? Eu pego um site infectado de um cliente, removo a parte viva dele, deixo apenas a parte morta. Sabe quando você está fazendo ali testes de vírus, ele pega um vírus enfraquecido? Eu pego isso, coloco um ambiente extremamente controlado aqui no meu computador e rodo a ferramenta. Se a ferramenta não é capaz de detectar um simples vírus escancarado, eu atesto ela. Não presta. Eu faço isso. Então, quando você vê o vídeo de alguém no YouTube, ferramenta para remover vírus. Você pode ter certeza. Se a pessoa não é especialista em remoção de vírus, se ela não é especialista em cibersegurança, ela apenas deu sorte de encontrar uma ferramenta que encontrou um tipo de vírus dentre os milhares de outros que existem. Toma cuidado. E, cara, não leva a mão. Não é por nada. Eu sei que você fez um vídeo, etc. Eu sei que você teve um trabalho. Continue fazendo um ótimo trabalho aí. Mas tem coisas que você tem que deixar para quem é especialista no assunto. Beleza? Então, para remover vírus no WordPress, a ferramenta que eu já utilizo há pelo menos um ano e meio é a VirusDye e nunca me deixou na mão. A VirusDye custa 15 dólares por site e ela tem um nível de precisão de 99,9%. A VirusDye é a ferramenta foda. Você contrata, roda no seu site, seus problemas acabaram. Beleza? Um outro ponto que você deve se preocupar também é com as URLs infectadas no Google. Você vai digitar no Google site 2.seusite.com.br Se começarem a aparecer caracteres estranhos, você vai digitar isso aqui no Google. Você vai pegar esse cara aqui, site 2.seusite.com.br Você vai pegar isso aqui, vai digitar no Google e vai aparecer isso aqui para você. Não vai aparecer nada, né? Esse aqui, esse site não existe. Vai aparecer isso aqui para você. Se aparecer coisas estranhas aqui para você, significa que o seu site pode ter sofrido um ataque de spam. Tá? Então, para remover spam é trabalhoso e demorado. Para remover URLs infectadas no Google é trabalhoso e demorado. Para isso, a gente tem um curso, tá? Então, curso de remoção de malware WordPress. O curso de remoção de malware WordPress da Escola Ninja WP é um curso desenvolvido por mim para treinar a minha equipe. Tá? A minha equipe é treinada com o meu treinamento e lá tem tudo. Tem como remover URLs do Google, como que faz o Google desbloquear suas campanhas de links patrocinados, quais são as ferramentas, utiliza tudo. Esse vídeo aqui ficaria umas duas horas se eu te falasse todas as ferramentas utilizadas aqui. Beleza? O fato é, se você é da área técnica e quer se especializar em remoção de malware, o meu curso eu posso falar por mim. O meu curso é o melhor que tem. Por quê? Eu sou especialista em remoção de vírus e é um trabalho que eu ofereço e o que eu ofereço está dentro do curso. Ponto final. Ok? Não é um cursinho que vai simplesmente te falar um pouquinho de ferramentas e sério. Não. É um curso que mostra como eu faço. Como eu faço, como eu resolvo, como eu entendo tudo. Eu já fiz vários treinamentos em cibersegurança, treinamento de malware para o WordPress, enfim. Eu tenho um nível de conhecimento bem elevado para estar te falando isso aqui. Tá bom? Posso ficar despreocupado. Tá? Então, sugestões para você que teve seu site hackeado. Pause suas campanhas de links patrocinados. Pause. Se você é um dono de site, pause suas campanhas se tiver. Faça um backup, mesmo com ele hackeado. Contrate o vírus DAI. Flávio, qual que é o link do vírus DAI? Está na descrição do vídeo. Está na descrição do vídeo o nosso link da Vírus DAI. Tá bom? Rode no seu site WordPress. Configure o SiteGround Security. Atualize sistemas e plugins. Ok? Quanto tempo demora para um site tirar o vírus? Quanto demora para tirar um vírus de um site? Para quem não tem experiência, algo em torno de seis horas. Para quem já tem experiência, uma hora. Eu acredito que é um tempo bem satisfatório para você remover um vírus do WordPress. Ok? E por fim, eu quero te dizer o seguinte. Ferramenta gratuita. Resolve? Não. Não resolve. Tá? Não resolve. Tome cuidado com as propostas absurdas que você encontrar na internet. Tá? Entendo que talvez você não esteja esperando um orçamento tão considerável como alguns profissionais passam. Mas eu posso dizer o seguinte. Os profissionais que foram especializados pela Escola Ninja WP que eu tenho contato. São pessoas que eu falo o seguinte. Esse cara vai resolver o problema para você. Não importa quanto que ele pague. Ele vai resolver para você. Eu sei porque ele foi treinado por mim. Tá? Ele foi treinado por mim. O meu treinamento é o treinamento que ajuda os empresários a ter um site 100% resolvido ali. Qualquer âmbito de remoção de malware. Seja o malware simples ou seja o malware complexo. Ok? Porque eles não sabem apenas usar a ferramenta. Eles entendem do processo. Eles sabem o que é um vírus e como identificar. Eles sabem disso. Isso faz toda a diferença. Mas caso você não queira contratar. Caso você queira uma indicação. Vou deixar o nosso contato aqui na descrição do vídeo. De todo jeito é o seguinte. Devo me preocupar com o meu site hackeado? Você deve se preocupar com isso aqui. Com isso aqui que você deve se preocupar. Flávio, é possível recuperar um site hackeado? Sim. Sim. A gente aqui nunca teve um caso de um site que a gente não recuperou. Nunca. Todos os sites que a gente removeu o vírus nós recuperamos. E nós recuperamos e o vírus não voltou. E o vírus não voltou. Isso é bom dizer. O vírus não voltou. Então, você deve se preocupar com isso. Se o seu site está abrindo pop-up, se está redirecionando para outro canto, se está fazendo qualquer coisa, não se preocupe. Não se preocupe. Beleza? Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha deixado você tranquilo. Tá? Não se preocupe se o seu site está hackeado. Todo dia, todo santo dia, várias pessoas entram em contato com a gente aqui para dizer Flávio, meu site está hackeado. Me ajuda. Flávio, meu site está hackeado. Me ajuda. E a primeira frase que eu mando em áudio para elas no WhatsApp é Não se preocupe. Vai ficar tudo bem. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.